Salve Derelinha do Youtube, vamos continuar aqui o nosso pacman, a gente deixou ele assim né, funcionando, ele estava iniciando, tem as vidas, tem as caixinhas, os fantasminhas ficando azuis, pronto, agora a gente vai fazer com que eles virem olhinhos né, que eles voltem para a casinha, então vou criar mais um argumento aqui chamado BK, que é de back né, deles voltarem né, para a caixinha, e aqui embaixo, onde mostra os fantasmas, azul ou normal, eu vou colocar mais uma condição né, vou colocar mais os tipos que são os olhinhos, quando você comer os fantasminhas, eles vão ficar só os olhinhos, vou colocar como comentário, exibição dos fantasmas, fica mais fácil da gente achar, vou colocar aqui, colocar um else né, e em cima com prioridade vão ser os olhinhos, se caso o BK for verdadeiro, ele vai mostrar só os olhos, power for verdadeiro vai ficar azul, e caso contrário, ele vai mostrar o normal, aqui é a posição dele né, 0, 217, deixa eu mostrar aqui, são os olhinhos, ele vai estar no X0, no Y, 217, a animação da posição dos olhos é a mesma coisa né, beleza, agora aqui embaixo, da exibição dos fantasmas, a gente vai fazer outra coisa, vamos testar a colisão, o fantasma com o Pac-Man, comentar a colisão com os fantasmas, e vamos criar um sisteminha, vai ser o seguinte, se vidas né, se tiver vida, se o BK do fantasma for falso né, ele não foi comido ainda, e também se a posição X do nosso Pac-Man for igual a posição X do fantasma, e também a posição Y do Pac-Man for igual a posição Y do fantasma né, vamos encostar um no outro, e o fantasminha está vivo, beleza, se houver colisão, a gente vai para outra condição aqui, se o T-Power né, o efeito da caixinha ainda existia, se ele for verdadeiro, o BK do fantasma vai passar a ser um né, vai ser verdadeiro, ou seja, ele foi capturado, vai tocar o somzinho do fantasminha, sendo capturado, vamos esperar um instante, e agora se caso eu não tiver power né, não tiver comido a caixinha, então o Pac-Man vai morrer, vamos fazer um teste aqui, bom, ele vai bater, não vai fazer nada, só vai cortar o som né, porque eu ainda não fiz a animação, agora, se eu catar a caixinha, ele vem, agora ele capturou os fantasminhas, e eles ficaram só os olhinhos ali, a gente pode ver que a colisão não funcionou né, ó, tá falhando, depois a gente vai consertar isso, e vamos fazer outras coisas, agora, agora vamos reposicionar os fantasmas, vamos colocar eles lá dentro da caixinha né, para ele não atrapalhar, os testes que a gente vai fazer, belezinha, estão todos presos aí dentro, é isso aí, bom, agora vamos fazer o seguinte, criar uma variável de tipo inteiro, vou chamar de next, ela vai ser igual a zero, e ela vai estar contando quantos pontos tem no tabuleiro, se caso chegar a um número de pontos, em que o Pac-Man pegou todos né, todos passaram a ser zero, então a gente troca de fase, belezinha, o esquema vai ser o seguinte, vou deixar o next sempre com zero, toda vez que chama a função, ele vai ser zerado, que é o tempo todo, aí o laço for, ele vai estar contando, todos os pontinhos do mapa né, como sempre ele faz, e toda vez que ele encontrar um que não seja zero, ele vai adicionar um para o nosso next, belezinha, aí quando ele voltar para a função de novo, ele zera o next novamente, beleza, por enquanto é só isso, agora lá em cima, a funçãozinha do restart, embaixo da onde a gente põe, onde a gente começa o jogo né, se aperta o espaço dá início, então a gente vai fazer, os nossos sisteminhas aqui, vamos completar esse restart aqui, que ele está incompleto, se o início for verdadeiro né, só deixar o nome, ou, se o next, for igual a 560, a gente tem que pôr entre parênteses agora né, ou, se o personagem morreu, toda vez que o restart for chamado, ele vai verificar se, se está no início, se foi comido todos os pontinhos, ou se o, o pacman morreu, se por acaso o pacman não morreu, o mapa, ele vai estar sendo redesenhado, vai começar tudo de novo né, o tpower volta a ser 0, se ele tiver algum valor, ele vai sumir, a posição do pacman, vai voltar para onde ele começa ali né, no 14, no 23, a direção dele vai ser, 4, no caso aqui não é nada né, a direção não está nem, nem para a esquerda, nem direita, nem em cima, nem embaixo, é o número 4, ele vai, o morreu, a variável morre, vai passar a ser 0, e a gente vai reposicionar, todos os fantasminhas, dentro da caixinha de novo, de uma vez que morrer, os fantasminhas voltam para a caixinha, ou quando começa o jogo, ou quando você come todos os pontinhos da tela, a posição x, a posição y, também o bk vai passar a ser 0, embaixo a gente vai colocar, uma outra condição, que se ele não estiver no início, vai tocar o solzinho da fase, aqui eu tenho que declarar a variável i né, que ela não existe aqui nessa função, belezinha, não dá para testar ainda, vamos ter que fazer, vamos ter que terminar agora, ainda embaixo, começo do jogo né, quando você apertar, espaço para começar, vou colocar outras condições aqui, se por acaso, comeu todos os pontinhos né, next está igual a 560, 560 são os pontinhos, que não podem ser comidos né, que é a parede, que é o, etc aí, então, aqui a gente vai fazer a animação do pacman né, são 7 imagens, a gente sempre utiliza o comprimento, do nosso objeto, aí a gente vai adicionando lá no laço for, nesse caso aqui são 7 né, então, ele vai ficar trocando de imagem, até a imagem final, que a gente quer lá, agora vamos aqui para o if, nesse caso acabou, todos os pontos foram comidos, a gente vai fazer uma animaçãozinha, com o cenário, vamos estar mostrando, o fundo, mostrando um quadrado em preto né, 0x00, é a cor preta, então, ele vai tampar o cenário, vai mostrar o cenário, vai tampar o cenário, 5 vezes, essa é a animação de quando você ganha, beleza, embaixo aqui a gente coloca um else if né, se por acaso ele morreu, e tiver vida, então, você vai perder uma vida né, se ainda tem vida, você vai perder uma vida, vida menos menos, vai tocar o som do morto, que ele morreu, a gente vai fazer a animaçãozinha agora, do pacman né, morrendo, vou colocar um laço for aqui, vão ser 7 imagens, a gente vai estar exibindo essas 7 imagens, vou estar multiplicando, pwx vezes o i, chamar a função do mapa, sem apagar, exibindo ali no buffer, apagando o buffer, e ele vai ficar trocando as imagens né, quando acabar, ele começa o jogo de novo, belezinha, aqui eu errei, é stop, sample, essa fase, vai parar aquela sirene da fase, quando você morrer, vai esperar um tempinho, e vai tocar, o som morto né, de que ele morreu, 568, marquei errado ali, 568, vou fazer um teste, acelerar aqui, acelerar aqui, joinha, nossa animação, aí recomeça o jogo, belezinha, agora vamos fazer uma outra coisa, os fantasminhas estão presos lá né, a gente vai fazer com que esses 2 pinos, sejam invisíveis para ele, então para isso, a gente vai ter que colocar um valor, que não vai bloquear né, colocar o número 4, por exemplo, deixa eu contar aqui, é 13 por 14, já é joia, aqui eu vou colocar o 3, que é a pílula, só para ver se está certo, para conferir, olha joia, ali é esses 2 mesmo, agora a gente coloca o número 4 aqui né, um valor que não vai ser lido, e na função dos fantasmas, a gente vai, a gente vai fazer com que eles saiam da caixinha, então vou colar aqui para ir mais rápido né, vai ser o seguinte, se a posição x do fantasma, for maior que 10, e menor que 17, e se a posição y do fantasma, for igual a 14, a gente vai estar gerando direções aleatórias, ele vai ficar indo para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, os fantasmas vão ficar tentando sair né, da caixinha, e aqui embaixo também, se caso a posição do fantasma y, for igual a 12, ou se a posição y, for igual a 13, que é aqueles 2 pontinhos da caixinha né, da prisão deles, e se a posição x, for igual a 13, e a posição x, for igual a 14, a direção vai ser 1, ou seja, ele vai estar subindo né, quando aparecer naqueles 2 pontinhos, ele vai subir, para poder sair de lá de dentro, aqui eu vou trocar o if pelo else, para continuar, a prioridade principal vai ser a primeira né, para ele sair da caixinha, e vamos fazer um teste, beleza, quando ele estiver embaixo, desses 2 pontinhos, número 4, que a gente colocou ali, eles vão tentar sair né, a direção vai ser 1, mas para isso, eu vou ter que fazer uma alteração, eles já estão, alterando ali, tentando sair, mas eles não conseguem, porque, aqui está tudo 1, vou colocar esses 2 aqui, como 0, e essa linha todinha aqui, como 0 né, aí eles vão poder transitar, aqui dentro, é isso aí, agora eles podem sair, vamos fazer um teste, para ver, joinha, estão saindo, agora vamos testar com o jogo, Beleza, animaçãozinha do Pac-Man morrendo, funcionando, beleza, agora vamos testar a colisão, tem um erro na colisão, ó, vez em quando, vez em quando, eles não acertam, eles não se batem, agora vamos mostrar, porque não está dando certo, é o seguinte, imagino que eu tenho, o Pac-Man de um lado, o Fantasminha do outro, aí eu tenho duas barreirinhas aqui, né, que são as casinhas deles, numa interação, o Pac-Man vai para a direita, deixa eu colocar a transparência aqui, e depois o Fantasma, vai para a esquerda, aí eles se encontram, e houve colisão, beleza, agora vamos alterar, ao invés de ter um espaço entre eles, vou colocar dois espaços, o que vai acontecer, o que vai acontecer é o seguinte, nessa interação, o Pac-Man vai para frente, vai para a direita, o Fantasminha vai para a esquerda, não houve colisão, né, na próxima, o Pac-Man, ele vai para a direita, e o Fantasminha vai para a esquerda, ou seja, eles nunca se encontraram, um foi para lá, o outro foi para cá, antes de conferir, então dessa forma, de vez em quando, um vai passar pelo outro, sem atingir, a gente vai ter que corrigir isso, de algum jeito, e o jeito que eu achei, é o seguinte, a gente vai criar duas variáveis, que vão guardar, as posições, anteriores, do Pac-Man, eu vou chamar de, anti-x, e anti-y, todas de tipo inteiro, vão estar iniciadas, com zero, aí aqui, logo no começo, no laço while, eu vou dizer que, anti-x, ele vai estar recebendo, a posição x do Pac-Man, vai estar guardando, a posição anterior, e anti-y, a mesma coisa, y de maiúsculo, p.y, ele vai guardar, as posições x e y, anteriores do Pac-Man, depois o Pac-Man, vai se mover, e aí, a gente vai, aqui na seção das colisões, do Fantasma, a gente vai estar comparando, o seguinte, deixa eu repassar, a condição inteira, se eu tiver vidas, se o Fantasma, também estiver vivo, e, aí aqui a gente coloca, entre parênteses, que vai ser uma expressão grande, se o Pac-Man, a posição x do Pac-Man, for a mesma do Fantasma, e a posição y, o Pac-Man, for a mesma posição y, do Fantasma, ou, se a posição anterior, do nosso Pac-Man, for igual, a posição x do Fantasma, né, aqui são dois iguais, e se a posição anterior y, for igual, a posição y do Fantasma, então, essas duas condições aí, né, ou a mesma, ou a anterior, se elas coincidirem, se ela colidiu, então, a colisão foi bem sucedida, aqui, o antigo, eu coloquei com y minúsculo, com y maiúsculo, joia, vamos fazer um teste, eu vejo que tá funcionando direitinho, agora, joia, joia, agora, vamos finalizar aqui, essa sessão, vamos tá fazendo, o High Score, tá ali, de enfeite, né, vamos botar ele pra trabalhar, criar uma variável chamada, H Score, iniciar aqui com o zero, e aqui embaixo, a gente vai criar um sisteminha, bem simples, se o, o High Score, for menor que os pontos, os pontos vão ser o novo High Score, né, se bater o record, aqui a gente vai exibir o record, text printf, colocar o, underline right, que é pra ele começar a dar, direita pra esquerda, fazer a mesma coisa aqui, pros pontos, e vamos fazer um teste, tá aqui o nosso High Score, funcionando, né, alinhadinho, joia, joia, agora a gente só precisa apagar, esse, essa foto, né, a imagem, é chamada de texto estático, beleza, agora a gente tem um texto dinâmico, joia, joia, vamos iniciar o nosso High Score, com mil pontos, né, por exemplo, só pode colocar o tanto que quiser em casa, vamos fazer um teste, o sisteminha já está funcionando, você precisa passar de mil, pra poder criar um novo record, o que é 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 o que a gente precisa colocar o som do peckman comendo colocar a imagem das frutinhas é para ele comer as frutinhas também finalizar o joguinho aí espero que tenha tempo fazer tudo no próximo se não der a gente faz mais um para que o pessoal tenha gostado aí entendido qualquer dúvida só postar nos comentários quem gostou dá um like valeu aí galera até a próxima E aí E aí